Então galera, eu tô com esse motor pra mim fazer a pintura dele Eu tô com esse motor pra mim fazer a pintura dessa parte de cima aqui Assim vai ser preta, essa parte que vai ser preta aqui Até a tampa que vai ser preta Aí do bloco aqui vai ser preta também Aí vai... Aí mais essa parte fica prata, essa parte vai ser prata aqui Essa parte vai ser prata Aí eu vou mais isolar ele ali Eu vou mais isolar ele Aí essa tampa aqui também vai ser preta, né? Aí eu vou isolar aqui Eu vou pendurar mais ele ali no... O alto ali eu já volto já, beleza? De boa Então eu tô finalizando aqui de passar A última mão de preto Pra mim passar o verniz Ó Motorzinho pintado de preto já Passei a última mão agora Agora eu vou dar um tempinho pra mim passar o verniz Motorzão todo pretão Motorzinho 125 E depois eu volto Eu volto com mais ele Com a aplicação do verniz, beleza? Até mais, hein? Passei mais uma mão de verniz agora Ó Já deu um brilho bacana Já deu um brilho bacana Eu passei só uma mão só, né? Ó Tem a tampinha aqui, né? Que eu tinha passando Tinha pintado também Ó Então Essa tampa Ela tá com essa parte faltando aqui Porque O quadro Assim O quadro que o rapaz colocou mais Desse motor Mas ele teve que cortar a tampa Senão não dava pra mais encaixar o motor lá No quadro dele A adaptação que ele fez Ficou filé, né? Agora eu vou passar mais outra mão De verniz E já vem com ele Já sem o plástico aqui Porque Essa parte aqui é prata Essa parte é prata Essa parte o rapaz pediu pra mim Deixar da cor do cilindro Que ele tinha feito o motor, né? Aí Mas ele pediu pra Pra mim deixar prata Ó Motorzão 125 Top Filé Já já eu volto já Com mais outro vídeo Com ele Com ele já sem o plástico Ele já Pra nós já Já deixar mais a última mão passada Já deu volta com o vídeo Beleza? Ó Tá bonito Tá bonitão Da hora Aí agora sim Agora ficou top Ó A segunda mão de verniz aplicada De boa Ficou bem bonito Cara Ficou bem preto Ele ficou com a mesma pegada Daquele motor Da mais emielona, né? O motor da mais emielo preto O dele já vem preto Já O motor da mais emielo Vem preto de fábrica Já, né? Vinha, né? Esse aqui Ficou na mesma pegada Aí o rapaz Trocou o cilindro Ele fez o Motor mais aí Mas ele trocou o cilindro Dele E falou pra mim Deixar Ele pratinha Novinho Aí, ó Pra você ver Ficou top, hein? Ficou top Top, 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 top Ó Olha que Olha que destaque Deu preto Olha A tampinha Tá aqui Tampinha Tampinha Tá aqui também Tinha Tá brilhando Caramba Cê é doido Então, pessoal Eu vou ficar aqui Eu vou ficar por aqui Então Aí vocês pegam E E se inscreve No canal aí Tá pra caramba Tá feia Que eu tô Parecendo Cansado Aí vocês se inscreve No O canal Deixa um like aí Beleza? Até mais Deixa um jóia aí E aí, ó Ficou da hora, hein? Eu vou deixar o A imagem do motor Pra vocês verem de novo Porque dá bonito, hein? Tá top Ó Rapaz do céu Que massa, hein? Cara E o tempo aqui já tá Já tá fechado já O tempo já tá fresquinho Ontem aqui tava frio, cara Ontem Hoje Hoje amanheceu um pouco Quente A tarde tava quente Agora já deu uma Uma mais esfriada Um pouquinho Mas aí, ó O motorzinho tá bonito Ficou bonito Beleza? Valeu, galera Fui Tchau Tchau Tchau